Hoje eu estou aqui no rebaixar esse Brasil pra poder transformar o meu chevette em uma viatura da PRF E rapaziada foi exatamente o que você escutou mano, estou aqui no rebaixar esse Brasil pra poder montar uma viatura da PRF rapaziada E mano eu vou estar usando um carro com base que vai ser o meu chevette mano, exatamente O chevette vai ser o carro aí que eu vou montar, tá ligado? Como o carro da PRF rapaziada, isso eu vou estar fazendo por conta mano que recentemente saiu um spoiler rapaziada Que vai vir, tá ligado? Uma base da PRF aqui pro jogo rapaziada Então pra poder estar homenageando, tá ligado? Esse carro, esse carro não, essa base da PRF Se não é uma infraestrutura que vai vir pro jogo, eu decidi estar montando o meu chevette da PRF rapaziada Aqui no jogo mano, recentemente mano, veio três carros, tá ligado? Com a esquina da PRF No caso foi a Saveiro, foi a S10 e também o Jetta rapaziada mano Vieram esses três carros com a esquina da PRF Eu peguei aqui mano, a Saveiro, que foi o carro principal né mano Que fez tudo isso acontecer rapaziada E mano, olha só como é a esquina da PRF Rapaziada só mano, tem a logozinha da PRF Logicamente é a logo oficial, tá ligado? Eles pegaram e fizeram ali um pouco parecido, tá ligado? As faixas aí mano, olha só que da hora Mano, a gente vai tentar deixar semelhante, tá ligado? A esquina no chevette rapaziada Como você pode ver aqui na tela aqui ó É bem básico, tá ligado? Tem a logozinha da PRF aqui, a logozinha do Brasil Mano, chave demais a PRFzão né rapaziada Saberam aí ó E mano, a gente vai tá com esse objetivo de deixar ela, tá ligado? Igual a um carro da PRF Rapaziada, deixar o chevette igual a um carro da PRF mano Olha só, também aí tem o Giroflex aqui ó Giroflexzão brabo de menos, tá ligado? Mano, a cor azul, tá ligado? Vai ser difícil de acertar essa cor Inclusive eu já vou tá levando essa Saveiro de PRF pra lá rapaziada Pra gente poder tá usando com base, tá ligado? As informações que tem nela aqui né rapaziada Olha só, essas informações visuais que tem nela aqui Pra gente poder tá montando o chevette rapaziada Então vamos deixar a Saveiro aqui dentro aqui ó Uma palhada bem aqui no cantinho aqui ó Fechou? Deixar bem aqui no cantinho aqui rapaziada Pra gente poder ir montando o chevette, tá ligado? Ir olhando aqui pra Saveiro mano Pra ver se a gente tá montando certinho Agora vamos buscar o chevette lá Que agora vai ser uma boa caminhada Fechou mano, peguei aqui o chevetão de drift, tá ligado? Isso aqui vai ser a primeira viatura da PRF Tração, traseiro que faz drift Fica vendo, fica vendo Faz essa primeira viatura Tração, traseiro que faz drift na parada Tá ligado? Da PRF Mano, esse chevette aqui já transformei em altas coisas Já fiz um carro de polícia nele, tá ligado? Um carro de polícia mano Fiz até uma saga muito massa E mano, se vocês quiserem rapaziada Comente aí mano Se vocês quiserem mano Faça uma saga com o chevette da PRF, tá ligado? Fazendo perseguição Trabalhando com o carro, tá ligado? Comenta aí rapaziada Comenta aí Que se vocês apoiarem essa ideia, tá ligado? Mano, eu vou tá fazendo, tá ligado? Mas eu vou usar aqui o chevetão aqui Chegamos aqui na oficina rapaziada Mano, vambora, tá ligado? Vamos arrumar a lata aí do carro Mano, o chevette eu acho que eu vou continuar ele com a A cambagem de drift, tá ligado? Os pneus, as rodas O que mano? Vai ser... Vamos mudar o carro Só vamos mudar a skin rapaziada Mas aí, vambora Vamos fazer o seguinte rapaziada Primeiramente mano, esse carro aqui Eu vou fazer um jogo, tá ligado? De... Como é que se fala rapaziada? Um jogo de... Um jogo das luzes, tá ligado? Do giroflex, mano Eu vou tá deixando, mano, aqui ó Vermelho aqui embaixo aqui, ó Vou tá deixando vermelho Aqui o neão dele E vou tá botando aqui, mano Uma luz, tá ligado? Uma luz azul, tá ligado? Vou deixar uma luz azul, mano Porque aí vai aparecer meio que é um giroflex, tá ligado? Pra os caras ficarem com Meu Deus, eu vou ser preso, tá ligado? Fechou, mano Já botei aqui, ó Não, vermelho Luz azul, tá ligado? Fora o azul Vou agora, mano Tentar acertar a cor desse carro, tá ligado, mano? Agora é a parte que eu falo Meu Deus do céu O que eu fiz na minha vida, tá ligado? Acertar a cor desse carro aqui Não vai ser ambicionada fácil, rapaziada Então vambora, mano Pelo que eu vejo, mano É bem puxado pro preso, tá ligado? Aquela... Aquela... A cor dela, tá ligado? Eu não sei se... Calma aí Então vamos subir um pouco aqui, ó Vamos botar uma metálica aqui, ó Aí, mano Botei metálica em tudo aqui, ó Será que nós puxamos um pouco pra cá? Pra cá Opa Eu vou tirar um pouco desse metálico aqui, rapaziada Aí, mano, ó Ah, mano, pior que é mais escuro, rapaziada Será que eu disse aqui, ó? Ixi, mano Brilhozinho, sabe? Com brilho resolve? Não resolve nada, não, fi Mano, essa cor aqui vai ser muito difícil de acertar, rapaziada Mas eu vou acertar a cor, tá ligado? Olha só Sabe o que é isso, mano? Porque ela vai ser bem escura, mano Eu vou amar um pouquinho Deixa eu ver É, rapaziada, mano Eu acho que é mais ou menos isso aqui, tá ligado? Acho que é mais ou menos isso aqui, a cor Vou deixar aqui só um pouquinho aqui, ó Aí, rapaziada Aí, mano Acertei Ah, mano Vou amar um pouquinho pra cá Aí, mano, rapaziada Eu acho que eu consegui acertar a cor, tá ligado, mano? Não tá 100%, mas acho que deu pra acertar Agora, mano, vou falar o seguinte, mano Vamos tá colocando aqui, rapaziada Umas faixas amarelas, tá ligado? Não tinha umas faixas aqui Amarelas, não chevetão Olha só, mano Na verdade, uma faixa meio que puxada pro laranja, né, rapaziada Então, deixa eu ver aqui, ó Vamos botar aqui umas faixas meio que puxada pro laranja Aí, mano Acho que a cor aqui tá perfeita, mano Acho que a cor... Eita, pegando Eu acho que a cor aqui tá batendo, mano Só que nem por ar, mano Eu tô sentindo que esse carro tá meio baiano, tá ligado, mano? Tá meio que eu tô fazendo uma baianagem no carro, tá ligado? Não sei, rapaziada Mas e aí Vamos falar o seguinte Deixa eu ver Será que nós mexemos na interna dele aqui? Mano, acho que eu vou mexer na interna dele não, rapaziada Eu só vou falar o seguinte Só vou colocar um surf um pouco mais escuro aqui, tá ligado? Aí, ó Um surf um pouco mais escuro Fechou E o que mais, rapaziada? Sabe o que eu faço agora, mano? Tô pensando em mexer nessas rodas aqui, tá ligado? Deixar umas rodas mais escuras, mano Porque essas rodas aqui, ó Aí, mano Acho que essas rodas aqui não ficam tão legais não, rapaziada Ó Tem que deixar um pouco mais escuro aqui, ó Aí, rapaziada, mano Porque o carro, além de ser da PRF, tem que ser bonito, né, mano? Mas, rapaziada, mano Eu acho que é isso aí Eu acho que eu terminei o que eu tinha de fazer com o Chevette, rapaziada Eu acho que agora o Chevetão O meu Chevetão tá oficialmente transformado no carro da PRF, mano Olha isso aqui Mano, vou até desligar aqui, ó As luzes, tá ligado, mano? Ó Deixar aqui o bagulho com a mão Ó Meu amigo Ó o Chevetão da PRF, rapaziada Brinca, mano Se vocês verem Um carro desse aqui pode correr, mano, patrão Olha isso aqui Nossa senhora, mano Ficou o bagulho, ficou meio estranho, mano Ficou meio louco, tá ligado? Ficou um misturo de tudo Olha isso aqui Mano, vamos buscar a PRF ali, tá ligado? O carro da PRF, vamos comparar Mano, vamos lá pegar aqui, rapaziada O carro da PRF aqui, mano Mano, tipo assim Tá lá, tá faltando mais ou menos aqui As logos, tá ligado? Faltando as logos As escritas Tá ligado, mano? Só que, tipo assim Eu não tentei fazer o que eu pude, tá ligado? Eu não tenho o que fazer mesmo, amigo Aqui tem as numeração também Da viatura, mano Aqui, ó É outra coisa, tá ligado? Tem a escrita aqui Só que, mano Pensando aqui no modo Deixa eu botar aqui no modo simulador aqui O carro tá no modo drift Deixa eu ver, ó Pensando aqui no modo No modo da imaginação, tá ligado? A técnica não ficou tão ruim não, tá ligado? Ficou um pouco considerado, tá ligado? Fala aí, mano Se não é igual Fala aí, mano Ficou top, rapaziada Ficou igual, mano Mano, comenta aí, rapaziada O que você achou Sobre essa Essa barbaridade que nós fizemos aqui, tá ligado? Isso aqui, mano Comenta aí, rapaziada Que eu vou ler os comentários Tá ligado? Comenta se ficou parecido Se ficou igual Igual é possível, mano Mas parecido Ficou um pouco Dá pra lembrar, tá ligado? Mas aí, rapaziada Ó o negócio Como é que vai de noite, rapaziada Deixa eu deligar aqui as luzes Ó como é que ele vai de noite, ó Mano, vamos fingir aqui, ó Tá dando natural aqui, ó Tá dando tranquilão, tá ligado? Mano, parecendo aqui uma barca no escuro Tá ligado, ó Tá ligado? Aí, vai malvomentação extrema Aqui que nós já faz Ó, já liga aqui, ó Pum Tá ligado? Já liga o Juroflux aqui na panela Tá ligado? As luzinhas, mano Ó E vambora, filho Vamos corretar no bandido Eita, piga, mano Nossa senhora, mano Meu Deus do céu, rapaziada Já capotei já o carro aqui, véi Eita preula, mano Capotei aqui o carro da PRF, véi Mas pode falar o que quiser, rapaziada O Chavet Vai ser a viatura mais braba da PRF, tá ligado? Vai ser o carro mais rápido da PRF O carro das perseguições, tá ligado? Se vir, ó Se aparecer o Corrência, mano De fogo, tá ligado? Não chega até o que vai atrás, filho Porque o Alu aqui é brabo, tá ligado? Além de correr muito Ele faz muito drift, tá ligado? Ó, ó, ó Eita, pega, mano Nossa, só chumbeu o carro aqui Meu Deus do céu, rapaziada Ele faz muito drift também, rapaziada Quer ver? Olha o fitão, ó Chama, joga pra cá, ó Joga pra cá, tá ligado? Vambora Mano, que loucura, rapaziada Muito chave mesmo Isso aqui, rapaziada Ó, ó Segura aqui, ó Ó, ó Ah, mano Isso aqui é o Chavet Do Júlio Mortandela Do Zren, FTT Rapaziada, mano Aproveitando que eu tô nesse vídeo aqui, mano Vou mostrar pra vocês Uma parada, tá ligado? Que eu tô observando esses dias, mano Que eu nunca percebi Tá ligado? Aqui no poste, mano Aqui no poste aqui, ó Tem um lado que é vermelho E um lado que fica azul, tá ligado? Ó lá no final, rapaziada Tá vermelho e azul, tá ligado? Ó lá, ó lá No canto do poste lá, rapaziada É meio que uma luz Que ela vai apagar do nada, tá ligado? Ó lá Ó, tô rapagada Quer ver, ó Apagou Eu não sei o que que é isso, rapaziada Se alguém já viu isso aqui, mano Comenta aí, rapaziada Tô pensando até que não é uma vídeo sobre isso aí Mas, tipo assim, mano É meio viajado isso aqui Eu não sei pra que serve isso aqui, rapaziada Mas, tipo assim As luzes ficam literalmente azul e vermelho Tá ligado? Olha só Ó lá, mano Eu vou chegar perto, rapaziada Fica vendo, ó Vamos chegar perto aqui, ó Calma aí, né? Chegar perto aqui, ó Eita, pega Mas já abati o chefe Ó lá, rapaziada Tá vendo aqui que os postes estão todos apagados lá? Ó lá no final, ó Tá azul e vermelho, mano Que que é isso, velho? Que que é isso? Mano, isso aqui, mano Eu peguei no fraga no vídeo mesmo, mano Que, tipo assim Eu entrei na praia, mano Já dei de cara com a luz ligada, rapaziada, mano Tipo assim Eu não sei o que que serve isso aí, rapaziada Alguém já percebeu isso aí, rapaziada Comenta aí, mano Que, tipo assim Sei lá, mano Eu não sei se é o Strag Uma parada meio esquisita, tá ligado? Eu não sei, rapaziada Mas e aí, mano É o seguinte, fi Chevetão da PRF tá montado aqui, rapaziada Chevetão de drible Chevetão de racha da PRF Mano Vou fazer uns vídeos com o Chevette Rapaziada fazendo algumas ocorrências, tá ligado? Uma parada meio louca E aí, rapaziada, mano Se você gostou da visão Deixa aquele likezão Se inscreva no canal E ativa o som da notificação Do perder o vídeo Tamo junto, valeu É nóis e foi Transcrição e Legendas Pedro Negri